E aqui em Chapecó, policiais do ROCAM apreenderam um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O caso foi ontem, região oeste, bairro EFAP. O sargento André conta os detalhes pra gente. A guarnição da ROCAM ali se encontrava em Rondes, pelo bairro EFAP. Já quando visualizou ali esse masculino, ele estava na frente da residência e ele estava ali com uma porção de maconha nas mãos. Já quando ele viu a guarnição ali, ele se evadiu pra dentro dessa residência ali, correndo. De imediato ele já foi acompanhado ali, foi abordado. Já em buscas pessoais ali com ele foi localizada essa porção, né? Ele tinha colocado no bolso e ainda no bolso dele foi localizada uma balança de precisão, mais uma bucha de cocaína com peso aproximado de 5 gramas e a quantia de 150 reais em dinheiro. Ele foi indagado ali se tinha mais entorpecente no local. Ele disse ali pra guarnição que tinha mais ali no seu quarto. E já em buscas ali acabou sendo localizado ali dentro do travesseiro dele a quantia aproximada ali de 20 porções de maconha, né? Já fracionadas ali também, embaladas pro comércio. E ainda uma mochila com mais 3 porções maiores ali de maconha ainda não fracionada. Ele disse ali pra guarnição, né? Que ele venderia esse material ali por aproximadamente 1.500 reais. E diante dos fatos foi conduzido aqui pra delegacia para procedimentos. Obrigado aí, Sargento André, pelas informações, trabalho aí do pessoal das motos aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar.